Essa aqui é exclusiva pras menina e pros moleque Pode encostar que esse som é unisex Pode encostar que esse som é unisex Morda na favela quando toca geral mexe Pode encostar que esse som é unisex Encostar geral que esse som é unisex Mexe a cabeça pro lado e pro outro Olha pra cima mexendo o ombrim Mexendo o ombrim Chama suas amiguinhas pra fazer esse passinho Desce com o bumbum, gostosinho faz assim Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Chama suas amiguinhas pra fazer esse passinho Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Vendo pra cima, olhando pra cima e olhando pra baixo Vendo pra cima, olhando pra cima e olhando pra baixo Paralisa No grave ela bate a bunda, no ponto eles mexem o ombrim Din, 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 ela bate a bunda, eles mexem o ombrim Din, 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 ela bate a bunda, ó, ó No grave ela bate a bunda, no ponto eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda, eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda É o som unissex, tá ligado, moleque? Sabe por quê? É o passinho das favelas Dança ele, dança ela, criança, vovó e vovô E o bagulho fica louco, é tudo dois, maiquinho Essa aqui é exclusiva pras menina e pros moleque Pode encostar, que esse som é unissex Pode encostar, que esse som é unissex Morda na favela, quando toca geral mexe Pode encostar, que esse som é unissex Encostar geral, que esse som é unissex Mexe a cabeça pro lado e pro outro, olha pra cima mexendo o brim Mexendo o brim, diguidim, diguidim Vem no passinho, din, din Mexendo o brim, diguidim, diguidim Vem no passinho, din, din Mexendo o brim, diguidim, diguidim Chama suas amiguinhas pra fazer esse passinho Desce com o bumbum, gostosinho faz assim Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Chama suas amiguinhas pra fazer esse passinho Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Mexe com o bumbum, gostosinho faz assim Vendo pra si, olhando pra cima e olhando pra baixo Paralisa, tô posse do assustado No grave ela bate a bunda, no ponto eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda, eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda No grave ela bate a bunda, no ponto eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda, eles mexem o brim Din, 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 ela bate a bunda Acesse e aperte o play, ó Esse é o Riquinho Funk Sano, o canal que não te ilude Anda pra ela, anda, solta, só as pesadas Faz um gravado em outro Acessa, acessa Acessa, acessa Acessa, acessa Acessa, acessa O que é isso?